E o sonho de ser mãe nem sempre é uma tarefa fácil. Casais com problemas de fertilidade se sentem desamparados na rede pública de saúde. E o custo do tratamento pode ser uma barreira difícil de superar. Pensando nisso, uma clínica particular do Lago Sul oferece consultas de graça para famílias sem plano de saúde e com renda de até 4 salários mínimos. O sonho da Atiliane de ser mãe parecia cada vez mais distante. Depois de 5 anos de casada, ela parou de tomar remédio achando que engravidaria rapidamente. Eu imaginei que se eu parasse com um mês eu já estaria grávida e não foi o que aconteceu. Ela conta que chegou a desistir. Depois de um ano de tentativas eu meio que desisti. Aí fiquei triste, chorei, aí meu marido ficou insistindo, a gente voltou em consultas para poder ver o que podia ser feito. A esperança foi renovada depois que Atiliane recebeu uma notícia. Poderia investigar sem custos os motivos que a impediam de engravidar. É um milagre mesmo, porque é quase impossível você conseguir um tratamento desse sem um custo tão alto. Isso porque o projeto Ser Mãe, feito por essa clínica especializada em reprodução humana, dá o diagnóstico para famílias de baixa renda sem cobrar nada. Esse ginecologista explica que nem sempre os casais precisam passar por tratamentos como fertilização in vitro ou inseminação, que podem custar de 4 a 20 mil reais. Às vezes uma orientação mais simples é o suficiente para a gravidez. Existem pacientes que têm problemas mais simples, como a ausência da ovulação, que pode acontecer por aumento do hormônio, que é a prolactina, ou mesmo, por exemplo, pela síndrome de ovário policístico. Basta muitas vezes uma pequena correção, ou correção de peso da paciente, ou utilização de comprimidos. O médico que há 10 anos oferece essa oportunidade diz que muitas famílias passam muito tempo na fila da rede pública de saúde, aguardando uma consulta, o que pode comprometer o sucesso do tratamento. As taxas de sucesso, elas dependem muito da idade, principalmente da idade da mulher. Então, por exemplo, uma fertilização in vitro em uma mulher que tem 30 anos, ela vai ter 50 a 60% de chance de engravidar. Já na mulher com mais de 40 anos, essa chance vai cair para 20%, 10%, ou mesmo, essas mulheres podem não engravidar mesmo com fertilização in vitro. Pois é, para esse médico, transformar o sonho quase impossível da maternidade em realidade é um dos presentes da profissão. É uma alegria muito grande para a gente também. E a clínica pretende realizar 80 atendimentos nas próximas 4 semanas, sempre aos sábados. Os interessados devem ligar no 3365-4545. E artistas cubanos no Distrito Federal. 70 obras misturam design e arquitetura com ironia e muito bom humor. É a mostra Los Carpinteiros. Um relógio que pode parecer um armário. Uma gaiola com apenas o retrato dos pássaros. Um avião com compartimentos nada secretos. Obras que caminham entre a arte e o lúdico. E ninguém mais para gostar dessas peças cubanas do que as crianças. O Gael já escolheu o que quer levar para casa. A cana. Já o Silvio não sabe muito bem o que aconteceu com esses instrumentos musicais, que parecem derretidos. Eles dissolvem um show quando estão levando do carro, aí molha a pessoa que está atrás do carro, aí molha a mala. Ou então ele se transforma em um foguete que virou um dissolvendo. A exposição Os Carpinteiros é um passeio e tanto por obras feitas a partir da década de 90 para colocar um pouco de cultura na vida desses pequenos de uma forma mais leve possível. Os artistas acabam mesclando essa questão lúdica com o cotidiano. A gente tem vários exemplos aqui, o avião, os armários, a cama, então isso mexe muito com o imaginário da criança. Tão leve que eles não sabem se é arte ou se é brinquedo. Legal, a exposição fica no Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 15 de janeiro. A gente fica por aqui, obrigado pela companhia. Tenha uma boa tarde. O Bando Cidade, primeira edição, volta amanhã, meio-dia e meia. Tchau. Tchau.